Olá pessoal, eu sou o Wendel Reis e esse é mais uma parceria do MS Conecta com o InvestigaMS, dessa vez entrevistando os candidatos a prefeito daqui de Campo Grande. O nosso convidado de hoje é filial da Democracia Cristã, tem 57 anos, é advogado e disputa pela primeira vez em uma prefeitura. Nas outras vezes foi candidato a vereador e deputado. Olá, obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente um pouco dessa sua entrada na política, como que começa o seu interesse na política em ser candidato. Tudo bem, Wendel? É um prazer estar aqui no MS Conecta. A política é assim, eu trabalho na política, na conciliação, desde a época do movimento estudantil. Eu fiz direito na FUCMAT e de lá para cá nunca parou o meu trabalho, a militância, na conciliação política para as pessoas. Isso desde 1991, faz tempo já, nem depois de faculdade, então faz muito tempo. O senhor veio para Campo Grande, o senhor é do Sul, e aí já tinha esse despertar para a política lá no Sul, ou isso começou aqui em Campo Grande? O Gaúcho já nasce no seu DNA, a militância, a nossa história já fala isso. Mas depois que eu entrei na faculdade de Direito, comecei a mexer com o diretório acadêmico, lutar pelo direito dos estudantes, e começou ali. Não terminei mais, até hoje estamos aí, há muito tempo, veio uma campanha aí de conciliação política desde 1992, onde foi a primeira candidatura a vereador pelo PDT. De lá para cá estou aí. Nessa sua história de candidatura, o senhor já foi candidato pelo PDT, pelo PSDB, pelo PP, pelo PT. Vários partidos. Porque essas mudanças de partido, e eu queria saber também, o que o senhor se define como de centro, de direita, de esquerda, se isso foi mudando ao longo do tempo, e o que o senhor pensa a respeito até dessa polarização que hoje existe, se ela é salutar, se ela não é, que o senhor falasse um pouco sobre isso. Infelizmente a política no Brasil é assim, você confia em uma ideologia partidária, aí você acredita nas pessoas, aí depois que as pessoas chegam ao poder, elas mudam. Então, por isso que você falou vários partidos, é porque eu não concordo com falta de princípio, falta de caráter, de corrupção. Então, a partir do momento que não deu certo aquilo que eu não concordo, eu realmente não fico. Porque eu não me apego à ideologia partidária, assim, na época, né? Porque o Brasil, se você parar para analisar, o Brasil sempre foi, depois dos militares, aí que houve a liberação, o Brasil foi um partido de esquerda, todo mundo, quem não votou hoje no PT, na época do Lula, da Dilma, do PSDB, o partido de esquerda, e entre outros. E eu acho que, dos anos para cá, foi um divisor de águas, ou você de direita e esquerda. E aí a gente, eu analisei e vi aonde que eu me encaixava. Aí eu vi que eu sou um de direita, ainda mais que eu sou cristão, né? Então, a gente se baseia na família, que o meu partido de democracia é cristã, que a base é a família. Então, a gente acredita nisso. A visão de direita, de redução de carga tributária, do empreendedorismo. Então, são coisas que a gente quer que as pessoas cresçam. E por isso que hoje eu me considero da linha da direita. A gente vai começar a falar agora sobre esses problemas e principais propostas do senhor, do seu programa de governo para Campo Grande. A gente começa como, talvez seja um dos piores problemas, que seja a saúde, que é onde as pessoas mais sofrem, porque quando alguém tem um problema de saúde, é que a gente enfrenta dificuldade mesmo, né? Com certeza. E Campo Grande, assim como outras cidades do país, acho que o país inteiro tem essa dificuldade em relação à saúde, falta de médico, de remédio, dificuldade de conseguir profissionais, porque às vezes um médico não quer atender no sistema público de saúde, por conta de todas as dificuldades que existem. Eu queria saber, então, do senhor, quais as suas propostas para resolver esses problemas, que são problemas que atingem principalmente as pessoas que mais precisam, que não têm um plano de saúde. Sim, com certeza. Eu acho o seguinte, tudo para mim é gestão, gestão pública. Se você pegar hoje, 15% dos nossos tributos são direcionados a quê? A saúde. Nós temos que investir mais. Claro que tem a falta de médico, de estrutura, são vários fatores. Mas eu vou te falar um exemplo. Hoje está faltando até o diclofenac nos postos de saúde. E por que está faltando? Isso é gestão. O que eu penso? Você precisa fazer uma licitação para comprar um remédio? Eu acho que não precisaríamos fazer licitação, porque a licitação tem intermediário. Eu sou a favor de comprar diretamente a medicação, os remédios, diretamente das farmacêuticas. Mas isso não é uma questão de lei, de legislação? Não, mas pode ser mudada. Porque se vai ser mais... Mas o senhor prefeito não consegue mudar... Não, mas a gente vai ter uma Câmara que a gente posa. A gente tem uma Câmara de Vereadores para isso. Tudo depende. E eu creio que se é melhor para as pessoas... Se for mais barato, não é viável? Se é um exemplo... Mas não corre o risco de um direcionamento? Não. Vai ser liberado para todas as farmacêuticas. Não é uma. Não vai ser uma direcionada. Vai ser diretamente das farmacêuticas que vão dar os valores. Não vai ter um intermediário para você comprar. O problema hoje no Brasil é a intermediação. Se eu fizer uma licitação, quem está ganhando? É a farmacêutica ou é o cara que está representando a farmacêutica ou o intermediário? Então a minha ideia é fazer diretamente com as farmacêuticas. Vai ser bem transparente. Tem farmacêutica tal, tal, tal. A prefeitura vai comprar diretamente deles. Vai baratear muito a medicação. E não vai faltar remédio. Legalmente o senhor acha que isso é possível? Com certeza. Por que isso é impossível? Porque se vai ser mais barato para as pessoas, as pessoas vão ter os remédios com qualidade. O que não pode acontecer hoje, o que está acontecendo, as pessoas não têm um remédio. Não têm um coletor de urina no posto de saúde para fazer um exame. Não têm uma ambulância para atender as pessoas. Eu conheço a realidade dos UPAs, que hoje você atende lá o médico, até ele fica lá trabalhando, atende umas pessoas que estão com urgência, ele liga todo mundo a essa pessoa. Ele tem que achar a vaga. Ele no hospital, ele entra em contato. Aí chega, ela consegue a vaga, que é muito difícil no hospital. Aí você tem que ter uma ambulância para levar. E o que ocorre? Não tem ambulância. Nós estávamos com duas ambulâncias em Campo Grande para atender. O resto é estragado. E se você não tiver ambulância, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar uma ambulância particular, porque você não consegue levar uma pessoa com um carro para o hospital. Então, são esses detalhes que nós temos que mudar. E eu creio que a gente pode mudar com honestidade, com caráter e princípio. Você falou, não, eu estou te falando de ambulância. Você lembra da máfia das ambulâncias, dos deputados federais? Mais de 100 deputados desviavam o dinheiro da ambulância, rapaz. O problema do Brasil é o desvio, é a corrupção. Isso é claro. Isso você pode ter certeza. Que a gente vai direcionar todo o recurso da saúde, para investir na saúde. Seja em remédio, seja em ambulância, seja em capacitação dos profissionais, seja médico, enfermeiro, o grupo administrativo. A ideia é aumentar os leitos, para que as pessoas tenham. Você pode aumentar. Fazer parcerias com os hospitais privados, que nós temos hoje em hospital, e que está um monte de leitos vagos. Por que a prefeitura não faz uma parceria para dar vagas para essas pessoas que estão doentes? Então, o que não podemos, o Endo, o que não podemos é você não ter dinheiro, é querer fazer um hospital municipal. Você não é contra. Eu sou contra. Não é que eu sou contra. Atual momento que nós estamos vivendo, não tem como fazer. Como você vai fazer um hospital que você não tem nem dinheiro para comprar um remédio lá? Eu sou advogado, você tem que estar na justiça para a pessoa ter um direito a um remédio? Até uma fralda não tem dinheiro? Não tem? Aí você entra na justiça, consegue, e a prefeitura recorre ainda. E agora quer fazer um hospital? Cara, assim, parece Alice no País das Maravilhas, cara. Está viajando, vive em outro mundo, não é só a nossa realidade. O senhor pretende aumentar o recurso que é passado para a saúde? Com certeza. Se tiver tudo que for para a saúde, é a base. Como você acabou de falar, a saúde é a base. As pessoas doentes. E quem mais sofre, Endo? São as pessoas mais pobres. Não é o rico. O rico tem um plano de saúde, ele paga particular, mas quem não tem é a pessoa mais humilde. E como que é irônico isso? O que mais se recolhe são os mais pobres. A saúde talvez seja da prefeitura, em relação a gasto com o pessoal, onde é preciso de mais recursos, porque os salários de um médico não são os salários mais baixos da prefeitura. Está entre os mais altos. O senhor acha que é possível, então, ter dinheiro para poder oferecer mais recursos para os médicos, para que esses médicos tenham interesse em trabalhar nos postos de saúde? Eu pergunto para o senhor, porque teve um gestor que fez, há alguns anos atrás, a questão dos plantões na saúde aqui em Campo Grande. Se estava com algum problema em alguma UPA, tinha até uma unidade móvel que ia até esse local para poder esvaziar. Só que isso demandou de muito dinheiro. E com o tempo, o outro prefeito que entrou não deu continuidade. O senhor acha que isso é possível, continuar essas unidades móveis fazendo esse tipo de trabalho? O senhor acha que tem dinheiro para poder aumentar o salário, melhorar o salário, para poder atender e não comprometer também a renda da fonte de recursos da prefeitura? Sim, com certeza. Eu acho que tudo que você pode melhorar, tudo depende de recurso. Hoje, o nosso orçamento de Campo Grande é em torno de R$ 6 bilhões, mas está muito direcionado só em folha de pagamento. Como eu te falei antes, muitas vezes nós temos que enxugar a máquina pública. Como a gente vai enxugar a máquina pública? É através do... A gente vê os comissionados. Os comissionados têm um X. Você que mexe nessa parte, tem transparência do comissionado? Você sabe quantos têm comissionado? Se entra no portal, você não sabe. É um segredo que dura várias gestões. Uns dizem que é muitos. Ninguém sabe. Cadê a transparência disso? Então, hoje eu sempre digo, você já viu o comissionado fazer greve? Nem eu. Então, eu acho que isso é uma política errada. Eu sempre lutei contra isso. Então, a gente tem que enxugar a máquina pública. Claro que tudo é um sistema... É muito grande em Campo Grande. Eu acho que em Campo Grande falta o quê? Geração de emprego. É o macro. Porque é o seguinte, se você... Eu sempre digo, nós somos um estado maior pecuarista do país e de agricultura. Me fala uma indústria de grande porte ou médio porte que está em Campo Grande. Não tem. Isso é política. Já que você tocou na geração de emprego, a gente pode falar de geração de emprego. Para um próximo tema. E está acontecendo justamente isso. Muitas empresas estão indo para municípios do interior. Sim. Porque Campo Grande não tem nem espaço, territorialmente falando, para poder construir. O que o senhor acha, então, que é preciso investir aqui em Campo Grande para que gerem novos empregos, para que atenda essa demanda de emprego, principalmente para jovens? Não. Espaço tem. Não podemos centralizar. Então, em Brasil, tem várias regiões de Campo Grande. Não tem muito terreno da prefeitura. A gente não precisa fazer um local específico para a indústria. Aqui só a indústria. Não. Isso é até importante. Aqui o baio tem um espaço. O outro baio tem espaço. Vai gerar emprego na própria localidade, em cada região. Isso é importante. Porque as pessoas do bairro vão trabalhar ali. Você vai capacitar elas. Claro que a geração de emprego, para o primeiro, para o jovem, a gente vai realizar. Até para a sensibilidade do deficiente físico, que é o meu vice, ele é um deficiente físico. Então, a gente vai diferenciar isso aí na geração de emprego. Mas onde eu quero chegar para você? Nesses pontos, nos bairros, a gente vai abrir espaço para essas empresas. Como funciona? Se você trabalhar, se você gerar emprego, tem que dar isenção? Tem. Seja municipal, claro, mudou a lei. Mas você dá estadual, federal, estadual, faz um pool. Dá. O cara, você não vai recolher pouco imposto? Não. A empresa vai investir dinheiro aqui. Vai gerar grana. A empresa vai dar funcionalismo. O cara vai o quê? O cara vai trabalhar e vai o quê? Vai comprar no comércio. Vai girar. A grande empresa, em médio porte, tem o quê? Tem um plano particular de saúde. Ele vai desafogar onde? Os poços. Acho que o segredo é atrair novas indústrias. Claro, é macro. Todo mundo vai ganhar e você vai o quê? Você não vai deixar de recolher. Todo mundo vai gastar, todo mundo vai receber. O pai da família vai sustentar a sua família. O jovem vai ter o seu primeiro emprego, sabe? Então, isso é tudo macro. Mas nós temos que investir no empreendedorismo, da geração de trabalho, porque o trabalho edifica. Acho que hoje está faltando isso em Campo Grande. Mas faz muitos anos que está faltando isso. Eu sou da edição, sou gaúcho, da edição da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves. Lá são pequenas propriedades. Lá tem mais de 1.200 vinícolas. Gera grana, gera riqueza para o povo. Por que Campo Grande não tem? É porque não há incentivo. Não há interesse político. Porque, a partir do momento que o trabalhador ganha esse dinheiro, ele não vai depender de quem? Do município. Não vai depender do Estado. É isso que o Estado tem que fazer. Nós, o município, nós temos que... Que a pessoa tenha o trabalho. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer o plano de assistencialismo, ajudar as pessoas. Normal. Mas você tem que ajudar ela a ter uma visão de crescer, de prosperidade. Eu acho que o líder, o gestor, ele tem que dar essa preferência. Fazer a pessoa crescer, não diminuir. Eu quero ser prefeito para que as pessoas cresçam e acrescentem um futuro melhor. É isso que eu desejo para Campo Grande. O senhor falou de bairros e a gente percebe nos bairros que ainda tem muitos casos de bairros sem asfalto. Sim. Mais de mil quilômetros, a prefeitura fala. Até um tempo atrás eram 3 mil quilômetros que a outra gestão falava. O que a gente sabe é que tem muitos bairros e bairros grandes com uma população bem grande que não tem asfalto hoje e é algo que custa muito em relação a recursos. Como resolver também esse problema? Como o senhor pretende fazer para resolver o que o senhor pretende fazer para resolver esse problema? É como é que eu falo. Dinheiro tem. É só você não desviar ele. Infelizmente, hoje, você vê que... É como eu sempre falo. Você tem dinheiro para fazer mil quilômetros, fazem 200. Então, eu vou fazer uma gestão de conservadorismo para que o dinheiro realmente seja aplicado no asfalto, na educação, no escritório de obras. Vai ter que fazer isso. É como eu te falei para você. É a licitação. Tem que saber. A prefeitura tem que ter autonomia para saber quanto que é o método. Hoje, eu não tenho isso. Infelizmente, o governo do estado tem uma verba para fazer asfalto. Já foi direcionado. É isso que eu falo. Esse valor, a gente pode fazer mil quilômetros. Muitas vezes, fazem 200, 300 quilômetros. Infelizmente, é isso. Então, quando eu falo ser conservador, é que o dinheiro realmente chega na sua finalidade. É isso que eu desejo. Seja fazer asfalto, seja em custão de casa, seja tudo. Então, o dinheiro tem, mas tem que realmente chegar para as pessoas. É igual tapa-buraco. Por que que tapa-buraco nunca acaba? O senhor fala de um jeito que parece ser muito fácil resolver esses problemas. O senhor acha que não é fácil. Hoje, porque as pessoas não querem, o gestor que está não quer resolver esse problema. Porque, assim, o senhor dizia que dinheiro tem. Tem. E a prefeitura diz que não tem capacidade de investimento. Então, assim, há dois mundos muito diferentes aí. Em relação a quem não está, o senhor não está, e a quem está na gestão. O senhor acha, então, que é possível cortar e sobrar esse dinheiro para fazer? Para investir na saúde, para investir no asfalto. Você tem, se o seu campo-grandense me escolher, eu não sou político de grupinhos. Eu nunca tive cargo público. Eu fui um idealista de fazer política séria. Eu não tenho cabo eleitoral. Faço política honesta. Eu não tenho compromisso com grupos políticos. É isso que é o problema. Hoje, você vê partidos lotearam. O senhor acha que isso é uma vantagem? Mas muita vantagem. Hoje, o meu partido é uma chapa pura. Temos 30 candidatos a vereadores e tal, prefeito. Então, eu não tenho. Se você vai para o segundo turno, por exemplo, pode acontecer. Eu tenho compromisso com as pessoas. Primeiro, é Deus que eu tenho compromisso. Eu tenho muito temor a Deus no meu coração. Qual religião? Eu sou protestante, sou cristão. Então, eu acredito muito em Deus. E a palavra de Deus, ela fala... A única coisa que a gente vai levar dessa vida são galardões. E galardões, o que é? É você levar as boas novas de salvação, de Cristo, e ajudar as pessoas. Então, eu tenho muito temor. Então, eu quero ajudar. E se as pessoas me escolherem, vocês podem ter certeza que o dinheiro que é para ser aplicado, vai ser aplicado. E vai ser bem fiscalizado. E vai chegar a casa, vai chegar asfalto, vai chegar trabalho. Porque política é uma doação. Política, você não pensa em riqueza. Infelizmente, hoje, as pessoas entram na política usando o Estado como sua própria empresa. E ele está ali como gestor, para que o dinheiro realmente volte para as pessoas. E aí, por isso que eu vou ser diferente. Por isso que eu falo. Tem dinheiro? Tem. E a gente vai retornar em benefício para a nossa comunidade. Falando sobre obras. O senhor disse aqui que o senhor é contra fazer um hospital, já que a prefeitura não está dando conta de atender as UPAs que já existem, os postos de saúde. Tem alguma obra que o senhor gostaria de fazer? Que o senhor fosse prefeito? Cara, eu falo para você, meu irmão. Campo Grande é uma cidade tão bonita, tem uma estrutura tão maravilhosa. Você pode andar o Brasil inteiro, você não vai ver uma estrutura física como nós temos. Seja de UPAs, seja de UBS, seja de escolas. Cara, usar, eu sou a favor de gestão. Usar a estrutura que nós temos para aprimorar elas. Por exemplo, você pega uma escola hoje na educação infantil, base, tudo aí. Cara, nós temos uma estrutura que é ansiosa. Cara, eu sou a favor de ensino integral. Totalmente integral com esporte em meio período. Põe em meio período. Mas para aí você vai precisar construir mais escolas. Não, claro, se precisar. Eu acho que tem muitas escolas que estão ansiosas. Você pode utilizar elas. Se precisar, se tiver dinheiro, a gente vai rezar. Mas o que eu estou falando, hoje você tem uma escola, desde uma, você não tem uso à tarde, fica sem nada. À noite também. Cresce, você estava falando, creche. Temos sete creches, CIFs aí, que estão fechadas. Não terminaram ainda. Nós temos a parte daquela construção ali das artes aqui na Nessal Geisel. Desde 1991, não terminaram. E vão dizer que vão terminar agora. Vão dizer que vão terminar os CIFs. Vão dizer que vão terminar as escolas. Não terminaram. Então, não terminaram porque não tem capacidade. Não tem poder de gestão. Não tem compromisso com as pessoas. Eu tenho. E vou fazer porque eu sou diferente deles. O senhor falou sobre educação e sobre educação infantil. A gente sabe que um dos problemas é a falta de vagas para as crianças. O senhor está dizendo que tem escolas que são ansiosas. Então, mais uma vez eu pergunto. O senhor acha que a prefeitura não quer colocar essas crianças na escola? O senhor acha que falta o quê, então? Eu estou falando que falta gestão. Se não sabe fazer, passa para alguém que queira fazer. O problema é o seguinte. O problema é que existem grupos de interesse por trás. Eles não querem ajudar as pessoas. Entendeu? Você sabe. É difícil. Então, o que é? Por que o município hoje terciariza tudo? Por quê? Empreiteira, só da tal, né? Então, você vê que o custo é muito elevado, né? Não existe um... Você vê um metro quadrado hoje, uma custa de uma casa, é 1.070, mais a mão de obra, dá 1.780. Mão de obra com... Vê quanto custa fazer hoje a obra da prefeitura. O que o senhor acha... O que o senhor pretende fazer, no caso, para a educação aqui em Campo Grande? O que está no seu programa de governo? Eu procuro, inclusive, o programa de governo do senhor lá e não consegui achar ainda no site. Ah, pois eu mando para você. Já foi protocolado no... Talvez não tenha... Por ter mandado. Não seja disponível ainda. É, não sei, né? Mas até o que eu posso me enviar para você... O nosso plano de governo, nós temos o vício, é muito trabalho, é acessibilidade. Hoje, 20% da nossa população, ela tem problema. Seja do idoso até o deficiente físico, né? Visual. A gente vai investir bastante, né? A acessibilidade para essas pessoas, seja em escola, seja nos... Isso seria uma obra, então. Cara, é muito bom, porque as pessoas estão excluídas há muito tempo. Até, como você falou, na geração de emprego, né? Eu acho que eles olham a pessoa com problema de eficiência e já tem que ganhar um lousa, alguma coisa nesse sentido. Nesse programa de governo do senhor, para a educação, o que seria o principal? Nada, a educação, para mim, ela tem que ser ensino integral, com esporte. O esporte edifica. O esporte tira as crianças da onde? Da rua, né? Tira das drogas. E isso vai ser a base. A minha ideia é colocar em todas as escolas municipais, integral, com esporte. Seja karate, judô, futebol... O senhor vai investir, então, no aumento desses repassos para educação e cultura? Porque é uma reclamação também dessas categorias. É que sempre o orçamento menor que tem é para esporte e cultura. Por favor, então, desse investimento maior. Com certeza. O esporte vai tirar as crianças. Você tira um jovem, um adolescente da ansiosidade, investir no esporte, ele vai tirar das drogas. Quem vai ganhar o quê? A sociedade. Então, eu quero investir. Hoje, a educação, hoje, ela leva 25% dos nossos impostos. Claro que a gente puder investir mais, a gente vai investir. Eu quero fazer também com alimentação. E por isso que eu vou investir em agricultura familiar. Por quê? Aí vai ter o alimento, que esse alimento vai ajudar, vai ser direcionado para as escolas. Então, vai investir na família, na agricultura familiar, com alimento de qualidade para ser jogado nas escolas. Então, assim, o meu coração é bem amplo para ajudar as pessoas. É isso que eu desejo. E na cultura, você falou cultura? E na cultura também. Eu sou muito conservador. Nosso dinheiro tem que ficar aqui. Nosso dinheiro não tem que ser para fora. O dinheiro, ficando em Campo Grande, todos os recursos de Campo Grande possíveis, vai gerar divisa de dinheiro, o povo vai ganhar mais. Todo mundo vai ganhar. A cultura, por exemplo. Eu não vou, no meu plano de governo, você nunca vai ver o contrário, chamando algum artista de fora. Eu vou investir regionalmente, seja na dança, artistas regionais, internamente. Todo o dinheiro vai ser para investir internamente. Se alguém quiser chamar algum cantor, algum de fora, que seja particular, a prefeitura pode dar estrutura, mas pagar para artista de fora, isso eu não vou fazer. Eu vou investir regionalmente. Toda a cultura, todo o dinheiro vai ser gerado aqui em Campo Grande. Vai gerar riqueza, divisa, geração de emprego e o dinheiro vai circular aqui para as pessoas. O comércio vai ganhar mais. Então, nesse ponto, é que tudo que eu puder fazer para ficar o dinheiro do nosso imposto vai ficar em Campo Grande. Não vai ser para fora mais, não. Sobre segurança pública, o senhor acha que considera Campo Grande uma cidade segura? Olha, Campo Grande, nossa segurança, ela é boa. É uma das melhores do Brasil, seja militar, civil e agora metropolitana. Claro que você tem que dar mais investimento, mais estrutura para eles. Eu fui criado dentro da polícia. Meu pai é delegado federal, foi até subintendente e hoje está aposentado. Então, eu fui criado dentro da polícia e essa é a realidade. Eu faço parte da família. Então, quero ter parceria, seja com a civil, seja com a militar, seja com a metropolitana, fazer um projeto, usar mais, no caso, a metropolitana para levar nos bairros, dar uma segurança para a comunidade, usar mais a guarda metropolitana para dar segurança nos bairros. Claro, mas isso você tem que dar apoio, valorizar o salário deles, a preclusividade que eles não têm. Então, você tem que valorizar o trabalhador. Então, nesse sentido, acho que a gente vai fazer um trabalho legal. Esse é o desejo também. Uma parceria, no caso, com as outras forças policiais. Com certeza, mas a inteligência já trabalha. Federal, estadual, municipal e civil. Isso aí já trabalha. Sobre a área social, a gente tem, no país inteiro, em Campo Grande não é diferente, muitas pessoas na periferia que sofrem falta de emprego, pais que têm que trabalhar e deixam o filho, muitas vezes, abandonado à própria sorte, crianças que a gente sabe que têm alimentação porque vai para a escola, em casa muitas vezes falta o que comer. O senhor tem, o que o senhor pensa para essa área social? Que projetos o senhor tem? O senhor é a favor de programas sociais para atender as famílias? Como o senhor pensa essa questão social que atinge bastante as pessoas? E como a gente começou conversando, principalmente as que mais precisam da força do Estado? Com certeza, como eu estava falando ontem, eu estava vendo uma pesquisa aí, 60% da escola, de crianças de 0 a 5 anos, não vão para a escola. São as pessoas mais pobres. Então, a nossa ideia é ajudar mesmo para que realmente elas vão para a escola, tenham uma alimentação. Quando eu falei para você, seja creche, educação municipal, a gente vai investir para que seja integral, com a alimentação adequada para essas crianças e jovens que tenham a condição financeira menor. Eu acho que a gente tem que fazer isso. É nossa obrigação como cristão, meu partido é cristão, é ajudar o seu semelhante. Então, eu quero fazer esse trabalho aí. Mas, claro, ajudando elas a crescerem. Porque elas têm um sonho, um projeto de trabalho para o pai, para a mãe, para poder sustentar a sua família. Tem algum problema social que o senhor tenha no seu projeto de governo para atender essas famílias mais carentes? Como o senhor pretende fazer isso? Porque são pessoas que precisam de solução imediata. Sim, claro. Ou de renda para ter o que comer, para pagar um aluguel, ou precisa de um emprego para poder conseguir fazer sozinho isso. O que o senhor pensa? O emprego já é base. A gente vai investir muito na geração de emprego. Isso aí é a base no governo, para as pessoas possam trabalhar. Mas, assim, o que eu queria, assim, para ajudar, a minha ideia é fazer um, juntamente com a secretaria, é fazer um cartão de assistência, um valor. Então, esse cartão, elas poderão usar para alimentos básicos nas redes dos comércios. Então, lá, um X de valor. A gente vai ver o orçamento, claro. Aí, essas pessoas realmente que precisam, não vai comprar bebida, viu? Só, né, vai ser alimento básico. Arroz, feijão, trigo, farinha, alimento básico. Então, vai fazer esse cartão para ajudar as pessoas a poderem comprar e se alimentar. Isso já está no meu coração fazer isso. O senhor colocou isso no programa de governo? Já está tudo lá, assistencial, tudo. Porque, se você pega a secretaria, você pode fazer. Você vê o recurso que vem. Aí, você vai fazer essa gestão. Você está entendendo? Então, quando você tem a secretaria, você já tem a plataforma de investimento. Então, a gente vai fazer esse trabalho. Claro, temos que analisar e ver o recolhimento, o recurso que tem também. Mas, a gente deseja realizar. Então, é isso aí. Vamos ajudar e investir naquilo que já tem. Como já falei, dando para essa uma creche de qualidade. Isso já é uma assistência social. Uma creche para a mãe botar seu filho integral com alimentação, tudo. Você já está fazendo assistência social. Ou seja, de uma escola com alimentação adequada. E, ali, você vai trabalhando. Claro, moradia é necessário também. É só o favor de fazer moradia. Pegar pessoas, desfavelar. Pessoas muito humildes. Dar uma casa para ela. Pegar os terrenos que tem da prefeitura. Ou, na própria região de que tem. Cada região tem o seu problema. Fazer o quê? Hoje em dia, a tecnologia mudou muito, viu, Renan? E não sei porque não usam a tecnologia. No Brasil, não sei. Gostam de investir. Hoje, você consegue fazer uma casa modular em um dia. Eu tenho um amigo meu que faz isso. Ele é um consultor. Pô, dois quartos, sala, cozinha no dia. Custo zero, barato. Entendeu? Zero não, né? Barato. E que você possa, cara, colocar essas famílias numa casa digna. Mas tem que querer fazer, né? Querer fazer. Tem um problema muito grande hoje em dia aqui na cidade de moradores de rua. Pessoas que são dependentes químicos. É uma questão que passa por área social, mas também por saúde. Porque eles não podem ser obrigados a se tratar. O que o senhor pensa? É possível resolver essa questão? Como resolver esse problema? Essa questão já até falaram comigo, né? Infelizmente, o governo federal, ele tinha um auxílio para quem tem problemas químicos, para fazer internação. E foi cortado, né? Mas, assim, a gente quer poder auxiliar essas pessoas. Mas eu acredito que nós temos que dar junto essas clínicas de tratamento, dar a prefeitura fazer parceria para ajudar. Mas, infelizmente, conforme a droga, hoje os direitos humanos é contra, né? Mas eu acho que tem que ter uma internação compulsória. Não tem como você pegar um cara... O senhor não vai poder fazer isso, porque não é possível. Eu sei, mas é o caminho certo. Não tem outro caminho. Não adianta você falar, cara, eu vou fazer isso. Você pega o cara, põe lá no crás, cuida do cara um dia, dois dias, três dias, ele vai embora. E vai voltar para o lugar que ele estava usando droga, pô. Se o cara, se você não pegar o cara, um cara... Eles mesmos, eu já falei com vários, Andor, vários. Ele falou, se não me internar compulsoriamente, não adianta. Eu não consigo. Se conta com os dedos, quem consegue sair. Eu acho que é preciso mudar a legislação. Tem que mudar. Entendeu? Em Nova York foi assim. O cara chegou para o prefeito, na época, ele falou, você prefere ser preso ou você quer ser internado? Não tem o meio termo. Os caras falaram, eu quero ser internado. Resolveu. Mas o braquita tem que ser mudado. O cara, o direito dos humanos, mas vai cuidar deles? Cuida do deficiente? Cuida da família que tem esse problema? O cara não consegue sozinho. Isso é verdade. Um e outro se conta com o dedo que vai para a igreja, se converte e consegue mudar a sua vida. Mas é muito pouco comparado com vários, milhares deles. Então, eu acredito em fazer parceria com os clientes de tratamento, seja de particular ou religiosa, para que possamos ajudar essas pessoas. Sobre transporte coletivo, o senhor é a favor de romper com o consórcio Guaí-Coluz? Hoje há uma reclamação do consórcio que alega que não há recado suficiente. E dos usuários do transporte coletivo que reclamam da qualidade do transporte. Como resolver essa matemática tão complicada? Eu sou advogado, né? Eu acho que todo dia, todo mundo tem obrigações e deveres. Se o consórcio não está cumprindo também, eu acho que tem que rescindir ou aplicar algum tipo de sanção para eles. Mas, assim, o que eu acredito? É fazer transporte alternativo. Até o fundo do debate, o único que falou isso fui eu. Transporte alternativo. Que seria o quê? Por exemplo, fazer vans, várias capitais. Tem vans. Faz corredores de vans, de linha de vans que ligam. Vai ter ar-condicionado, vai ter uma qualidade de vida. Deixar as pessoas trabalharem, vai gerar emprego. As pessoas vão ter qualidade de transporte. Chega igual Curitiba. Curitiba nós temos ali bicicletas elétricas. Particular que você coloca, você pega a bicicleta aqui, atravessa a cidade, põe lá e o custo baixo. Então, se não conseguimos derrubar, a gente tem que fazer alternativas para isso. Então, eu tenho alternativa para isso aí. Mas se o senhor fizer essa alternativa, o consórcio vai reclamar mais ainda. Porque eles reclamam que não atende, que não consegue receber o suficiente do investimento. Mas, ó, se não consegue, larga a mão. Tem muita gente que quer. Ou tu acha que não tem outras empresas. Se não dá conta, pula fora, fi. É isso que eu penso. No caso do senhor defende ampliar, então, para vans. Para vans. E, de repente, até diminuir, então, essa atuação dos ônibus. Sim. Não, ou eles vão se adaptar ou pede para sair. É um outro. Por que ninguém fala isso, só eu? Por quê? Não sei, né? Mas tudo bem. Vamos fazer trabalho alternativo. Vamos fazer a diferença. É isso que eu creio. Então, as pessoas vão ter qualidade de vida e vão ter um transporte com qualidade. Entendeu? O senhor falou que não tem dinheiro. Só do repasse do Estado, fora o Federal. E do município é quase 30 milhões. E eles falam que não tem dinheiro para trocar frota. Eu não sei, né, meu irmão? Nem ar-condicionado tem nos ônibus. Então, é isso que é monopólio. É contra isso que eu luto. Nós temos que dividir para todos. A partir do momento que você divide para todos, todo mundo ganha e todo mundo vai ver com mais qualidade. É isso que eu creio. Então, o transporte, nós temos que dar um basta. E eu, o Birajara Matisse, vou dar um basta. Doa a quem doer. O senhor falou bastante de investir na saúde, nos médicos. A gente falou de segurança, de educação. O senhor falou muito nessa questão de gestão. O senhor, então, acha que só uma gestão melhor é suficiente para resolver todos esses problemas? O senhor acha que não falta dinheiro? E aí, minha pergunta é em relação a isso. O senhor eleito, então, não vai aumentar impostos? Não. O senhor é contrário a aumentar? O senhor acha que é possível atender todas essas demandas? Essa incapacidade que a prefeitura alega hoje de fazer investimentos, novos investimentos. O senhor acha que é possível só com gestão e cortando o quê? Cortando os gastos, sendo mais fiscalizador de dinheiro público. Qual que é a função da Câmara dos Vereadores? Fiscalizar. O senhor acha que é possível? O senhor já viu os caras fiscalizando. Eu não vejo ninguém fiscalizando. O senhor acha que esse erro está onde? Ele aprova o orçamento, o LDO, aprova, e aí chega e depois parece que é um paraíso, né? Mas o senhor acha que esse dinheiro está vazando para onde? Ah, eu não sei. A gente vai, quando entrar lá com o prefeito, eu vou saber. Licitação, o que seria? Tudo, mas é gestão, licitação, obras subfaturadas. É como eu te falei. Você pega hoje um contrato, você pega um metro quadrado de Campo Grande, é R$ 1.700, R$ 1.800, um metro quadrado, um monte de obra. Você acha que é possível mudar tudo o que está sendo feito? Claro, eu creio nisso. O senhor é o candidato para isso? Eu sou o candidato para mudar a cara de Campo Grande. Eu sou o candidato para mostrar que é possível fazer uma gestão conservadora com o dinheiro do povo. Eu só vou fazer isso. Eu vou ser um conservador para que retorne com benefício e qualidade. Não quero que jorre para os lados o dinheiro. Entendeu? É isso que ocorre. Infelizmente, é isso que ocorre. Infelizmente. E a gente vai fazer, viu? Você pode ter certeza. Eu quero lutar para fazer uma vida melhor para as pessoas. O senhor tem experiência suficiente para fazer isso? Cara, experiência, o que eu vejo aí, muita gente diz que tem experiência. Qual a experiência que eles têm? Eu tenho. Sou advogado há 33 anos. E o mais importante, eu sou honesto e tenho caráter e princípio. Não adianta você ter experiência e ser desonesto. É isso que é a diferença. Então, vou fazer uma gestão de qualidade. Não vou botar nas minhas secretarias. Eu só vou botar pessoas técnicas e preparadas que têm compromisso. Não vou botar cabine de emprego, botar porque o fulano mandou, o esquema é um plaguão. Não. É capaz. Tem condição. Tem compromisso com o povo de ser um cara honesto? Vai ser a base. Esses vão ser os seus critérios. Vai ser meus critérios. Porque a gestão, não sou eu que faço. A gestão é um grupo. Eu sou só o cabeça. Eu sou o cara que vai comandar. Eu vou escolher meus secretariados. Porque secretaria, eu vou escolher. O senhor já pensou em relação às secretarias? O senhor pretende diminuir o número de secretarias? Como que o senhor... Não, com certeza. Enxugar a máquina é reduzir. Conseguir gastos. Nós temos que enxugar. Se não enxugar, a gente não vai conseguir mudar. Eu sou a favor. Eu sou contra o que aconteceu no governo federal aí. Por exemplo, fizeram... O Bolsonaro enxugou os ministérios. O Lula entrou e aumentou tudo de novo. Isso é cabendo de emprego. O senhor eleito, qual é a sua principal... Sua primeira meta? Qual é o seu principal... Seu primeiro ato na administração? Primeiro ato, cara? Primeiro ato é... Porque eu acho que vai ser... A minha ideia é fazer o governo transitório. Para mim, saber arrelear a situação. Para ver como estão as finanças. Pegar a equipe técnica que está comigo. Para ver. O primeiro ato, cara. Chegar lá no dia primeiro, é isso? É agradecer a Deus. E dizer que ele é fiel. Agora a gente já está chegando no encerramento. Eu gostaria que o senhor dissesse por que o campograndense deve votar no Birajara Martins, Democracia Cristã, para prefeito de Campo Grande. Quais são as principais propostas? Se o senhor fizesse um resumo do candidato? Eu sou gaúcho, vim para cá há muito tempo. Então, hoje eu quero ser candidato a prefeito de Campo Grande para que as pessoas tenham uma vida de qualidade. Seja na saúde, educação, geração de empregos. Eu estou me doando para ajudar a minha cidade morena, ao qual eu tive minha família, meus filhos. E proporcionou muita felicidade na minha vida. Então, eu quero ajudar. Só isso, eu estou me doando, dizendo que eu sou diferente, eu não sou profissional da política. Eu faço política de constituição há 30 e poucos anos. Nunca tive cabo eleitoral. Sempre fiz um trabalho de constituição política. Porque, para mim, cabo eleitoral é uma compra de voto. Porque o cara tem que ter um vereador, tem que ter cabo eleitoral. O prefeito tem milhares de cabos eleitorais. Isso não é política. Então, eu acredito na política séria, de compromisso com as pessoas. E por isso que o Birajara Martins é o melhor. Porque eu estou me doando para ajudar na cidade. Para que todo mundo tenha uma vida mais digna e mais justa. É isso que eu desejo. Candidato, eu agradeço a presença do senhor aqui nesse Baixo Papo com a gente. E agradeço você que nos acompanha nessa conversa, nessa entrevista com os candidatos, para que você possa conhecer e escolher quem vai ser o próximo prefeito de Campo Grande. Obrigado e até a próxima. Obrigado.